VIECO Tomo um banho, fecho os olhos, um drink Quero apenas esquecer Vou procurar mudar Nunca foi assim Esta noite eu quero só amar Vou procurar mudar Não confundir os problemas em você Hoje eu só quero amar Você guarda os seus abraços Para me receber Os seus olhos dizem coisas Que eu nunca entendi E os seus beijos me procuram Me provocam Mas eu sempre vou dormir Vou procurar mudar Nunca foi assim Vou procurar mudar De você em mim Nunca foi assim Nunca foi assim Nesta noite Eu quero só amar Vou procurar Vou procurar mudar Vou procurar mudar Nunca foi assim Os seus beijos me procurar É minha Diego e César Augusto César Augusto sabe das coisas Está no novo LP? No novo LP agora Vou procurar mudar Porque vai mudar Está saindo Está quentinho Beleza Valeu Sabe que eu torço muito por você É o grande talento de Diego Clube do Clube do Malinga Olha Vou procurar A USU anschisar Tom